Conhecida por celebrar o cinema fantástico em suas mais diversas formas, a Mostra Janho já está no ar em diversos espaços aqui de Curitiba. As sessões têm valores acessíveis e olha só, algumas delas são de graça. A Mostra reúne filmes de horror, ficção científica e fantasia, muitos deles inéditos no circuito comercial. Ao todo serão 59 exibições entre curtas e longas metragens. A gente tem duas produções, longas metragens argentinos, espetaculares, muito diferentes entre si. Uma de um horror bem mais realista, bem mais pé no chão e outra com um horror fantástico, com demônios e ainda com brincadeiras políticas no meio. Você vai ter filme de monstro vindo dos Estados Unidos, filme de fantasma vindo da Espanha. Os curtas metragens que são os trabalhos onde você tem um espaço extremamente criativo, às vezes muito mais do que muitos dos longas que a gente vê por aí e que saem daquele lugar de os de sempre. A gente já sabe que tem o Jason, tem o Chuck, beleza, nada contra eles, incrível. Mas que tal fazer um Halloween diferente e conhecer outros tipos de horror? Você vai encontrar no Janho. O Cine Passeio é um dos locais de exibição do festival, que ocorre também em mais cinco espaços da cidade. O objetivo é levar a programação para diferentes bairros da capital e para ambientes que fujam dos espaços tradicionais de cinema. O cinema de horror, em especial, é um tipo de cinema que pensa o fazer cinematográfico de forma diferente. Então, faz pleno sentido que a gente pense a exibição também de forma diferente. Então, além das exibições nesses espaços incríveis que a gente tem do Cine Passeio, do Cine Plus Jardim das Américas, que ficam super acessíveis, próximo ao centro ou no centro, a gente tem ainda outros espaços perto dos bairros, mais perto dos bairros. A gente tem exibições no Teatro da Vila, na cidade industrial. A gente tem exibições no Antigo Necrotério. A gente tem exibição no novo espaço do Museu da Imagem do Som, que é o Espaço Cadeia Criativa. E que são espaços diferentes, onde você não esperaria ver um filme. E, por isso mesmo, faz com que a experiência seja ainda mais especial. Essa é a terceira edição da Mostra de Cinema Fantástico, que tem sessões de graça ou pelo valor promocional de R$ 6,00. Queria convidar, então, todo mundo a vir assistir os filmes do Janho. É a Mostra Internacional e Interbairros de Cinema Fantástico de Curitiba, Piá. Você pode acompanhar a programação no nosso site, que é o www.janho.com ou no nosso Instagram, que é o arroba Janho Fantástico, tudo junto sem acento. A gente se vê, então, em algum dos lugares macabros do Janho. A gente se vê, então, em algum dos lugares que está acento, já está acento. A gente se vê aí. A gente se vê aí. Não, gente se vê assim, porque...